O episódio anterior de As Domadoras. Cada uma de vocês poderá escolher três potrancas em 30 segundos. Valendo! Pode ser essa gateada. Aquela baia, né? Lá atrás. A baia tu escolheu já. Essa aqui então. A baia, aquela lá. Deu! Sem exceção, nenhuma delas entrou e eu não senti aquela pessoa que eu tava vendo há um tempo atrás. Mostrou que elas também têm vulnerabilidade emocional. E é isso que elas precisam controlar. Sua própria emoção pra poder controlar a emoção do cavalo. A baia, aquela lá. Pois é, meninos. Agora é ir pra frente. Agora vamos lidar com... A questão é o que vem pra frente. É, a questão é o que estamos esperando no dia de hoje. Não, a gente vai... O Mariano tá nos esperando no Redondel justamente pra gente conversar sobre a sequência da doma propriamente dita, né? Sim, sim. Como é que vocês vão se organizar, vocês têm três anuais cada uma, né? E é muito importante a gente ter a consciência de que a nossa escolha vai influenciar a carreira. Exatamente, exatamente. Para acarregar em todo o percurso. Exatamente. Bom, gurias, eu tô subindo, vocês terminem o cafezinho de vocês, a gente se encontra no Redondel. Tá bom, tchau, tchau. Tá bom, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É... Tenso, tenso. Mais um dia que vai ser puxado por gente. Vamos lá então, gurias, conhece elas. Hoje é o dia. Tava ansiosa pra isso. Bom dia, agora sim. Bom dia para as domadoras. Tudo bem? Tudo bom. Como é que passaram? Bem. E aí? Bom dia. Bom dia. Eu imagino que vocês estejam tão ansiosos quanto eu. Nós temos aqui os 12 hipotrancas que vocês escolheram. Agora a gente vai apontar aqui, junto com o Luiz Mário, o nome de cada uma. E apontar qual será de cada uma. E logo em seguida eu vou dizer a regra do desafio do dia. É o desafio de vocês, mas é o chão de vocês também. Vai ser muito mais fácil, eu acredito. Vai apontando. É, eu acho que começando por os pelos. A égua baia foi escolhida pela Mariana. O nome dela é Granada. Depois escolher-se a égua gateada, que é essa aqui, chama Herramenta. Finalmente a gente viu a Cavaleada, viu a Manada. E escolher-se uma égua Tordilha, que é aquela ali, que é a guitarra. Pra mim foram três boas escolhas. Acredito que duas das três éguas sejam muito boas e que vão me render um bom trabalho. A Caroline veio na sequência e escolheu de largada duas éguas tostadas, que tu chamasse de alazã, né? É, foi. Tudo bem, são alazã realmente. A égua tostada, a primeira que tu escolhias foi a orquíja, aquela que está lá por fora. A outra égua tostada é a tostada bragada, chamada Intocable. E a outra, uma asanha na frente aberta. Eu vou ver como que é a índole deles, o temperamento e espero conseguir escolher o melhor. Depois a Paola, ela escolheu, foi a história, foi uma colorada, a 1511. Essa aí da frente mesmo. Essa aqui, ó. Tá, Paola? E depois foi selecionada mais a hondurenha, que é uma asanha, que está lá por fora. Dá uma tocada nelas. Aí. Tá do lado do bragado ali? Essa aí. Essa asanha. Da oveira. Tá. E a oveira, chamada escopeta. Eu achei que a oveira é a Paola. Então tu tem a história, a hondurenha e a escopeta. Escopeta, não precisa nem trocar o nome, né? Como ninguém quis escolher, eu escolhi. Eu tive uma sensação. Independente do cavalo que for, independente do cavalo que me apresentam, eu tenho que dar um jeito. Então é tudo uma questão de avaliação de comportamento, né? Ir no tempo do cavalo, respeitar o cavalo. Isso não muda. Por fim, a Jennifer escolheu em primeiro lugar a Guerrilha, que é essa égua colorada. Abragada. Escura ali. Como é que é o nome? Guerrilha. Guerrilha. Depois que eu entrei no meio da manada das potrancas, não sei, foi tranquilo assim. Eu achei que seria mais tê-los. Depois escolhesse a gafieira. Essa foi selecionada, tá? Essa foi selecionada. E depois outra que tu escolhesse foi a gaita ponto. A colorada bragada, né? A colorada bragada. Deu tudo certo. Eu gostei das minhas escolhas. Acho que tem coisa boa. Bom, então eu vou repassar pra vocês. Vocês vão ficar sabendo quais são os animais de cada uma. E boa sorte. Bom, agora nós vamos ter aquela conversinha básica. Cada uma tem três animais pra trabalhar. Outra coisa importante. Uma pode pegar o descarte da outra, tá? Ah, pode. Então nem vale. Nós teremos oito horas de trabalho hoje, de redondel. Quatro horas de manhã e quatro horas da tarde. Vocês têm que se organizar entre vocês. Na verdade, cada uma tem uma hora. Pra ser de uma hora tem que dividir entre as églas. Exatamente. Mas vocês é que vão definir isso. Se vai dar mais tempo pra uma ou não. Talvez muitas que acham que não estejam com os animais melhores, talvez tenham bons desempenhos. Porque, claro, as dificuldades vão vir e é um freestyle. Então quer dizer que a avaliação é do que tu puderes mais com o animal que tu escolheres, né? Eu acho que a gente vai ter muita emoção. Vão ser dias de muita intensidade, não só pra elas, mas pra todos nós da equipe. Vocês vão apartar as éguas, vocês vão fazer tudo a partir de agora. Vamos lá? Ótimo. Boa sorte, então. Obrigada. 426, 408 e 434. Só sai a tostada. Eu tô muito animada, eu tenho uma expectativa muito grande, eu acho que vai dar tudo certo. até porque conforme os dias vão passando, a gente vai se acostumando com essa novidade e a gente vai conseguindo trabalhar melhor os animais. A gente tá aqui pra ter tudo um pouco, pra mostrar pra todo mundo o que é possível fazer, como é possível mudar os animais, como é possível domá-los. Claro que a gente não pode definir nada ainda sobre elas, mas a primeira experiência foi muito bacana. Minha primeira experiência foi uma pré-escolha do animal que eu vou trabalhar, pra ver qual tinha mais a conexão, qual animal tava mais, digamos, disposto a aceitar a condição de ser trabalhado. E aí Se inscreva. Se inscreva. Eu fiquei muito nervosa por conta das câmeras e também da situação que eu estou sendo avaliada. E daí na hora que eu saí, ela se assustou. E quando ela assustou, ela desceu, eu pensei que ela ia mandar um coice e eu deixei a corda correr. Eu não sei se foi melhor ter pego três éguas que eu considero boas, do que se eu tivesse pego umas éguas mais difíceis. Mas acho que seria mais fácil a escolha.